Gente, hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais sério, para mostrar também não só a parte divertida, mas também a parte séria da paternidade. O Enzo, ele adoeceu ontem, está com alguns sintomas muito fortes, está febril, e eu achei importante vir trazer para vocês também como que eu faço para cuidar das crianças, entendeu? Porque ser pai também é isso, não é só nos momentos divertidos, nos momentos ruins também a gente tem que assumir a paternidade e cuidar das nossas crianças, tá? Então, estou levando o Enzo no médico e acompanha a gente aí um pouquinho, como é que vai ser o atendimento dele lá, na emergência, e os cuidados dele em casa, tá bom? Tá bom, filho? Vamos melhorar já, tá? Vou colher o lacrimejando, a gente já vai melhorar, tá bom? Então fala, roda a vinheta. Roda a vinheta. Te amo. Também. Também não, te amo muito, então fala. Te amo muito. Ó, a gente está chegando aqui na UPA, e vamos ver como é que está, se está muito cheio, mas dependente disso, a gente vai ver o atendimento para o nosso nenenzinho. Ver o atendimento para ele, e depois passar na farmácia e acompanhar aí os próximos dias, como é que ele vai reagir. A Mária Clara ficou também com febre, mas a Mária Clara ficou um dia só, no outro dia já acordou bem e não teve mais, aí eu estou achando que ela passou para o Enzo. Vai, filho. Vamos entrar ali para ver como é que está o atendimento, tá bom? Lindo. O que é que é que a UPA está lotada, lotada. E aí, vamos esperar aqui uns 3 horas para ser atendido. Olha para você. Ali, olha. Olha para o enfermeiro para você. Fala para o enfermeiro que está mais quentinho, filho. Está mais quentinho. Aqui, a receitinha. Sim. O que o médico passou, vamos ver aqui. Tem duas. Astro, Loratadina e Budesunida. O que é isso? O que é isso? Não tem medo. 3 gemelinhos para você tomar. Deixa eu ver aqui. Olha, voltamos aqui do UPA. Agora vamos cuidar do nosso dinheiro. Está muito quentinho, né, filho? Vai ficar melhor essa semana já. Cinco dias sem aula. Quantos dias sem aula? Cinco. Isso tudo que tu vai aguentar? Não. Não gosto de faltar aula. Não gosto de faltar aula? Não. Pode. É Budesunida. Pedindo o gemelinho aqui na farmácia. O que é isso? Você está botando aqui? Ah, e olha, vai ter vídeo de... gente, eu mostro a barba de Natal. Eita, pera. Você sabe onde... Onde está a minha fita do leque? Sumiu e a gente quer botar ele pisca-pisca na varanda. Não botou essa fita. Aqui, deixa eu te falar. Vendo. Vendo. Vem cá. Vamos dormir cedo hoje, tá? Por quê? Vamos dormir cedo. Qual que ele põe daqui da via? 3, 5, 18. 3, 5, 1, 8. 0, 4, 7, 9. Ele era 4, 7, 9. Ele gravou. E dá pra gente, né? Pra dar um oizinho. Você já deu um bem no seu irmão? Quer fazer oitinho? Pra gente... Pra dar um oizinho, né, gente? Neném tá dodói. Bebe todo dia, né? Daqui a pouco eu vou dar... Qual o dojo? Qual o dojo, pai? Não sei. Oi. Vem aqui, ó. Vamos dojo, pai. Aqui, vem, tá? Vou ver se tá com febre. Daqui a pouco a gente tem que... Tomar um oizinho. Vai lá, que a tia coisa quer te dar, cara. Aqui. Ó, presta atenção. Vai lá, come salpinha de macarrão e volta. Tá. Tá bom? Tô te esperando aqui. Tia Cleusa vai te dar. Botei. O que você comia, tia Cleusa? Eu comi ovinho cozido, ovinho mexido, comi tudo o macarrão. Sopinha de macarrão? Sim. Tudo aqui. Ele já tá sem febre já, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Tá sem febre já. Ó, vamos fazer o seguinte. É. Deixa eu ver aqui pra gente conversar. Vai tomar banho. Daqui a pouco... Tomar banho. Tomar banho. Pra ir fazer o quê? Dormir. Dormir e... Mamar. Vai tomar mamar? Ué, você que sabe. Mamar ou tu quer um copinho de nescau? Nescau. Não, vamos mamar. Escau. Tá bom. Gabi. Hum. Comi, hein? Hum? Tá dando quanto a febre? Trinta e sete e meio. Deixa eu ver. O vó, pode me ajudar a mostrar? Não quer logo dar banho nele, não? Já passou um pouquinho, né? Acho que é melhor botar. Dá remédio pra febre. Toma um banhozinho, filho. Rapidinho, vem. Aqui, vem. Toma um banhozinho fresco. Não apaga, cara. Não, não apaga. É, papai. É, vamos tomar um banhozinho pra acabar com sua febre, tá? Não é pra tomar banho só dormir, não, né, pai? Eu vou deixar você ficar um pouquinho acordado. Aí, toma um banhozinho gelado pra acabar com sua febre, gelado não, morno. A farmácia chegou. A farmácia chegou. A farmácia chegou, né? Sim. Agora, ó, vamos começar as preparativas pra dormir. Toma um banhozinho, né, filho? Sim. Toma uma mamazinha agora. Não posso nem comer muito. Toma uma mamazinha agora pra dormir. Olha lá, já saiu a febre, já saiu a febre toda, né? Toma um banhozinho gelado. Fala aí, pessoal, o que você quer falar, filho? Fala, oi, galera. Cachorzinho, meu príncipe. Que sorrinho. Vamos fazer agora só o mamar do Enzo pra gente mimir. Deixa eu não ficar acordado, pai. Não, mas já tá na hora de mimir, filho. Por favor. Amanhã você fica acordado. Amanhã vai estar de dia. Não, não precisa não. Aqui, gente, ó. Enzo chegou a vomitar de noite, ó. Aventou ali o chão. Hum, tem no chão? Aí, agora a gente vai limpar isso aqui. Sem como? Ajuda o papai, filho? Hum, pai tá muito nojento. Mas ajuda, pai. Amém. Amém. O que é isso?